O Festival Peixe em Lisboa regressou ao Pátio da Galé, no Terreiro do Passo. Alguns dos melhores restaurantes da capital mostram o melhor do peixe e do marisco nacionais. Vamos em direto para o local onde está a Rita Marrafa de Carvalho. Boa noite, Rita. Boa noite, Zé. Devo dizer que não é só peixe e marisco, também há muito vinho. Na verdade, é um produto que Portugal tem um grande orgulho e uma grande produção já de há algum tempo. E deixa-me perguntar-te, já que este é o Festival do Peixe, qual é o teu peixe preferido, Zé? Todos peixes. Todos? Todos. Eu, por acaso, acho que tu tens o ar de quem gosta de uma boa cabeça de garopa ou de corvina. E isso, devo dizer, também encontras aqui, além, obviamente, do sushi e de todas as novas formas com que se executa o peixe neste mar português. Duarte Galvão é o diretor deste festival. Este ano estão a superar a expectativa. Sim, está a correr muito bem. Apesar do tempo não estar a ajudar, mas parece que vai melhorar, mas está a correr muito bem. Estamos a ter muitos visitantes, a hora do almoço, também tivemos muita gente, portanto, está a correr tudo muito bem. Este é um espaço que os restaurantes utilizam para promover os seus produtos, mas do outro lado há também o Mercado Gourmet. Mercado Gourmet, este ano com um recorde de 80 expositores, tudo e mais alguma coisa, muitos produtos, vinhos, azeites, doçaria, imensos doces, imensos chocolates, bebidas várias, tudo. As pessoas podem vir até dia 13 e aprender também a cozinhar, porque tem workshops. Temos sempre no nosso auditório, desta vez do lado de fora do Terreto Passo, temos grandes chefes internacionais, com estrelas michelãs vindos de Itália, da Bélgica, de Espanha, do Brasil, acabou de se apresentar um deles, e também os melhores portugueses, como sempre, que passam por aqui. Os preços são simpáticos, verdade seja dita, esta é uma questão que se impõe. Desde a primeira edição, desde 2008, 14 anos da primeira edição, 15 euros a entrada, incluindo 5 euros uma degustação, uma bebida de um euro e meio, e quem vier à hora do almoço durante a semana, duas sanhas de 5. Os preços dos restaurantes a variar dos pratos entre os 4 e os 10 euros, portanto, com relativamente pouco dinheiro, pode-se ter aqui, experimentar alguns realmente dos melhores restaurantes e variados de Lisboa. Muito obrigada, Duarte Galvão. Este é um festival, como se prova, de sangue na Guelha, e por isso é que este Direto termina agora, sem espinhas. Rita Marrafa de Carvalho, a acompanhar esta festa do peixe.